Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre prisões e medidas cautelares no processo penal brasileiro. Música O acusado de um crime somente pode ser preso em três circunstâncias. Se for condenado com o esgotamento de todas as possibilidades de recurso, se for pego em flagrante ou por ordem fundamentada de um juiz no curso de um inquérito policial ou de um processo. Essa última modalidade de prisão, também conhecida como processual ou cautelar, é uma exceção à regra constitucional da liberdade. Ela tem o objetivo de assegurar o andamento regular das investigações e dos processos penais para que eles cumpram sua finalidade, condenar ou absolver os réus. Mas a prisão cautelar tem sido objeto de críticas. Mas, dentro e fora do mundo jurídico, muitos afirmam que a medida vem sendo utilizada em excesso e como regra, quando deveria ser a última opção da justiça. Os críticos acreditam que, para assegurar a eficácia do processo, o judiciário poderia lançar mão de outro mecanismo alternativo e menos danoso para os investigados, as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, tais como o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico. Para falar sobre as origens e as questões atuais que envolvem as prisões e as medidas cautelares no processo penal brasileiro, convidamos o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, o promotor de justiça do MPDFT, José Teodoro Corrêa de Carvalho, e o advogado criminalista, Eduardo Toledo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Ministro Schietti, o Brasil é um Estado democrático de direito. E como Estado democrático de direito, a liberdade aqui deve ser a regra, a prisão à exceção. Em que medida o senhor considera que a Constituição de 88 foi importante para assegurar aos brasileiros o direito ao respeito aos direitos individuais? De fato, a Constituição de 88 foi um marco normativo importante, que não apenas fez uma divisão clara entre um período anterior marcado por um regime mais autoritário, mas também um marco importante cultural, né? Um momento em que a sociedade passou a viver um Estado de direito com uma série de consequências e no que diz respeito ao relacionamento entre o Estado e o indivíduo, essa nova maneira de ver a necessária proteção que o indivíduo deve merecer do Estado, inclusive contra o próprio Estado, né? Então, o processo penal, e isso no campo das prisões e medidas cautelares é muito evidente, ele tem sentido na medida em que ele protege o indivíduo, não só contra outros indivíduos que eventualmente venham a cometer crimes, mas também contra o próprio Estado que, por exercer o poder, tende, muitas vezes, a dele abusar. Então, é importante que as prisões cautelares sejam compreendidas como um mecanismo de natureza excepcional que, portanto, devem ser utilizadas, empregadas durante um processo penal, em situações de estrita necessidade. A advocacia, doutor Eduardo, teve um papel fundamental. A gente lembra muito bem do papel de Raimundo Faoro e de tantos outros que lutaram muito para a volta, por exemplo, do habeas corpus, que é um remédio condicional muito importante para a questão contra os abusos. Como é que o senhor vê essa questão? A advocacia esteve presente nessa luta, que a gente pode estabelecer no momento do Código de Rouco, de 1941, quando nós tínhamos o Instituto da Prisão Obrigatória, sem nenhuma cautelaresidade, nos crimes onde a pena mínima fosse maior que 10 anos, no caso de pronúncia no Tribunal do Júri, onde se fazia obrigatória a prisão, e esteve presente em todas essas reformas, de uma maneira forte e atuante, a fim de que, efetivamente, no Brasil, fosse estabelecido um Estado de Direito. Um Estado de Direito onde não só assegurasse direito aos cidadãos, mas, sobretudo, limitasse o poder estatal frente aos cidadãos, como muito bem estabeleceu o ministro Schietti na abertura desse programa. Doutor Eduardo, o Ministério Público tem um papel fundamental porque ele tem a titularidade da ação penal. Quer dizer, uma prisão cautelar, geralmente, ela é determinada por um juiz a partir de uma provocação do Ministério Público ou, às vezes, da autoridade policial. E o Ministério Público tem sido, muitas vezes, questionado e, às vezes, criticado, inclusive, por, às vezes, adotar uma postura, digamos assim, muito dura a esse respeito. Como o senhor vê essa questão? É, me parece infundada qualquer crítica nesse sentido, porque, como bem mencionou o ministro Schietti, a nossa Constituição veio culminar com o encerramento de um momento histórico de repressão, de ditadura e lançar novos olhares sobre o tema. E isso tudo, ao longo dos anos, se deu com várias reformas legislativas que acabaram gerando, por último, a adoção da audiência de custódia, que é um momento único em que advogado, Ministério Público, juiz, diante da pessoa recém-presa, se for caso de flagrante, analisam a situação. Então, qualquer que seja a situação concreta, ela será objeto de discussão entre os atores do processo e, lógico, uma deliberação final do juiz, sempre levando em conta que o Ministério Público não é um acusador cego, não é um simples órgão da repressão, mas também é o fiscal da lei e, por isso, se posiciona, muitas vezes, de maneira equidistante dessas paixões que seriam aquelas de encarcerar a todo custo. Talvez seja importante até, a respeito do que acaba de dizer o doutor Teodoro, em complementação ao que diz o doutor Toledo, que no processo penal a estrutura é triádica. Então, nós temos, como foi dito, o promotor acusando, o advogado, enfim, tutelando os interesses do acusado e, ainda que, eventualmente, esses interesses sejam contrapostos e que haja, possivelmente, um excesso de acusação ou uma defesa que diga algo que não esteja nos autos, haverá o juiz para tutelar o direito à liberdade e isso ele o faz de maneira absolutamente imparcial. É o único órgão de quem se exige, efetivamente, uma imparcialidade total, de modo que ele vai expressar essa imparcialidade quando decreta uma prisão preventiva ou quando determina a soltura de um acusado que esteja preso, fazendo-o de maneira motivada, explicitando as razões do seu convencimento, justificando o seu ato, porque isso é que legitima o poder jurisdicional. Exato. Menos Kett, a Lei 12.403 me parece que foi uma lei fundamental porque ela introduziu as medidas cautelares alternativas à prisão. O senhor pode nos ajudar a lembrar quais foram as principais mudanças trazidas por essa e por outras legislações que modificaram o processo penal? Sem dúvida alguma, a Lei de 2011 foi a mais importante, porque até então nós tínhamos um sistema que podia ser denominado um sistema bipolar, ou seja, o juiz ou ele prendia ou ele soltava, quando muito, com uma vinculação ao processo, de ter que comparecer periodicamente, uma fiança, mas o juiz não tinha alternativas entre esses dois extremos. A partir da Lei de 2011, ele passa a ter uma série de medidas cautelares que, em princípio, possuem a mesma finalidade da prisão preventiva, porém com uma carga coativa, invasiva menor. O juiz deverá, criteriosamente, de forma motivada, escolher, dentre essas várias possibilidades, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ter contato com certas pessoas, afastamento da função pública, fiança, enfim, são dez medidas, nove do artigo 319, mais a retenção do passaporte, que permitem ao juiz ter uma escolha daquela providência mais adequada e suficiente para o caso concreto. A prisão preventiva seria a mais extrema, mais interventiva, e nem sempre a mais adequada. Não há dúvida que a sociedade ainda vislumbra o processo penal dentro da ótica do que ele era no Código de 1940, ou seja, a prisão quase como regra, e a não ser em casos excepcionais em que o crime fosse afiançado ou a pessoa tivesse acobertada por uma excludente ilicitude, é que ele poderia responder em liberdade. Então, quando alguém é flagrado praticando o crime, a sociedade imagina que ele deva continuar preso durante um bom tempo. E se surpreende quando praticamente em 24 horas ele já é colocado em liberdade. Muitos policiais também me relatam no dia a dia do fórum que passam mais tempo na delegacia para registrar todos os dados do que a própria pessoa que sai antes deles. Então, isso gera, sem dúvida, um incômodo, um desconforto. Mas, como bem mencionou o ministro Schietti, a Lei nº 12.403 de 2011, além de listar novas medidas disponíveis, ela exigiu uma análise concreta e uma fundamentação para a aplicação de uma medida de restrição de liberdade, que seria a prisão preventiva. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre as prisões e medidas cautelares no processo penal brasileiro. Doutor Eduardo, a gente estava falando no bloco anterior sobre as alterações legislativas que deram aos magistrados mais opções de adotar medidas alternativas à prisão no curso do processo. O senhor acha que os juízes brasileiros absorveram essa cultura? Os juízes hoje adotam mais medidas cautelares alternativas do que as próprias prisões cautelares? O Brasil é um país muito peculiar. E aqui eu gosto de lembrar muito uma questão que o ministro Toledo debatia e debatia por muito tempo quando trabalhava na reforma penal. O ministro Toledo fez a reforma penal de 84, da parte geral e da lei de execução penal. E no decorrer da implementação dessa inovação legislativa que nós tivemos no Brasil, que evidentemente veio a abrandar e muito a questão da prisão cautelar, inclusive retirando a medida de segurança para os imputáveis, entre outros fatos, o ministro sempre argumentava que a verdadeira reforma não era legislativa. Que a verdadeira reforma estava na mentalidade e na cultura dos magistrados em aplicar as leis e se adaptar às inovações para fugir daquela velha regra de que processo penal representa sanção, representa prisão, representa castigo e o mero retributismo que sempre se estabeleceu dentro da cultura do Código de Rouco de 1940. É importante a sociedade brasileira saber que uma mera mudança legislativa não vai alterar o quadro do Estado das coisas. É fundamental se saber isso. Hoje o político brasileiro acha que é muito fácil votar uma lei e dar uma satisfação à sociedade no sentido de que uma lei vai acabar com o crime. Se fosse simples assim, bastaria ter um código penal de um único artigo. É proibido cometer crime. E nós resolveríamos pelo processo, e resolveríamos por processo legislativo tudo isso. Eu faria uma crespo, se me permite. O Brasil é conhecido também internacionalmente com dados bem concretos como um dos países mais violentos do mundo. Nós somos responsáveis por 10% de todos os homicídios cometidos no mundo. É verdade. Agora saiu o novo censo de 2016, nós tivemos mais de 60 mil mortes violentas no país. E um dado mais ainda preocupante, em alguns estados, em cada 100 homicídios, apenas 4 são efetivamente apurados e punidos. Então isso traz um índice de impunidade muito grande. Apesar do Brasil ser um país que prende muito, aparentemente, em números absolutos, também o país tem impunidade, como o ministro mencionou. Então nós temos essa dicotomia aparentemente contraditória. E dentro dessas observações que estão sendo feitas, eu acho que é muito importante esclarecer a sociedade brasileira que o direito penal também tem o seu caráter fragmentário e ele não deve ser utilizado como primeiro instrumento de Estado. É necessário, juntamente com todos esses esforços que estão sendo feitos na área de uma política criminal, de construção de presídios, de reformulação de legislação, de possibilidade que o Ministério Público exerça um trabalho acontento e de proteção da sociedade, que se dê condições da magistratura atuar, igualmente da defensoria pública de se atuar. É muito importante estabelecer políticas sociais para que a gente possa combater lá no início o criminoso que amanhã vai ser objeto do processo penal. De fato, o Parlamento, lógico, ele tem todas as suas forças políticas e representativas e isso traz, não uma posição única, mas muitas posições possíveis. E representando um grande parcela da população, é bastante provável que muitos parlamentares defendam medidas mais rigorosas, mais duras, como pena de morte, mudança da menoridade penal e adoção de medidas mais rigorosas, como, por exemplo, prisões mais duradouras ou mais severas. Porém, por outro lado, eu não concordo que a legislação tenha efetivamente representado isso. Como o doutor Eduardo mencionou há pouco, praticamente todas as leis recentes de direito processual penal culminaram com favorecimentos, com vantagens, com redução da rigorosidade com que o Estado trata a pessoa que pratica crimes. Então, me parece que tem prevalecido, ainda que o Congresso tenha vertentes mais rigorosas do estilo lei e ordem, tem prevalecido o entendimento técnico na confecção de leis. Inclusive, na jurisprudência, não é, doutor Teodoro? Também. Mesmo quando a lei vai num caminho contrário, um caminho que lembra esses tempos mais remotos, de um endurecimento a todo custo, a jurisprudência, sobretudo no Supremo Tribunal Federal e também aqui no STJ, tem balizado um pouco, temperado, digamos assim, esse rigor legislativo, reconhecendo a inconstitucionalidade, por exemplo, de alguns dispositivos que foram aprovados a toque de caixa no Congresso Nacional e se transformaram em leis questionadas perante o Poder Judiciário. E que muitas vezes são frontalmente contrárias ao espírito constitucional. E, Luiz, e aqui é muito importante a gente fazer um parêntese. É fundamental que hoje a sociedade brasileira perceba que o fato de alguém ser denunciado perante um processo não significa que essa pessoa que passa a ostentar a qualidade de réu venha a ser efetivamente culpado. E dentro desse contexto, onde o Estado vai analisar, o Poder Judiciário vai analisar, mediante uma proposta do Ministério Público, se este réu efetivamente é culpado e praticou determinado crime e qual a pena que lhe será submetida, evidentemente que um encarceramento provisório antes de uma sentença transitada em julgado deve ser considerada uma medida excepcionalíssima dentro do ordenamento jurídico a fim de não restringir direitos e, sobretudo, impedir o exercício do status libertatis que, depois da vida, é o maior bem protegido pela Constituição Federal. A gente não pode confundir, muitas vezes, o que é a vontade popular do que é a vontade da mídia nacional. E isso, às vezes, se confunde. Hoje nós temos uma mídia que clama por prisões e condenações, ou melhor, nós temos uma mídia que já julga e condena antes mesmo do Poder Judiciário e do Ministério Público se manifestar e depois briga por essa posição e exerce uma pressão na sociedade hoje extrema. Isso é um tema que tem que ser trabalhado e é de fundamental importância que a gente não confunda, muitas vezes, o sentimento da sociedade brasileira com o sentimento e os interesses de parte de uma mídia brasileira. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O tema de hoje é prisões e medidas cautelares no processo penal brasileiro. Ministro Schett, o senhor acha que existe uma diferença de entendimento entre os tribunais superiores e as instâncias ordinárias a respeito da maneira como se devem aplicar as prisões e as medidas cautelares? Eu diria que ainda há um terreno a avançar. Nós temos aqui no STJ uma jurisdição nacional e, portanto, temos a possibilidade de conhecer como os juízes, os 17 mil juízes do Brasil atuam. De uma maneira geral, são juízes extremamente capacitados e que cumprem a contento a sua missão constitucional. Mas, vez por outra, há um desvio. Um desvio, acredito, não intencional, muitas vezes por interpretação equivocada da lei ou por um pensamento ideológico que o juiz transfere para o processo. E querendo, muitas vezes, impor uma posição pessoal que já não é mais adotada ou nunca foi adotada pelos tribunais que são encarregados em última instância, ou seja, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, da interpretação das leis e da Constituição da República. Então, é muito frequente recebermos habeas corpus em que um juiz ou um tribunal determinou uma certa medida, por exemplo, decretou uma prisão preventiva ou fixou um regime de pena, em contrariedade ao entendimento que já está absolutamente pacificado pelos tribunais superiores, muitas vezes em súmulas de jurisprudência ou até súmulas vinculantes ou em recursos repetitivos. E isso gera uma litigiosidade crescente, uma multiplicação de recursos. Por quê? Porque além do prejuízo causado ao jurisdicionado, que, por exemplo, tem um regime de pena fixado em desacordo com o que determina a lei já interpretada pelos tribunais superiores, esse prejuízo que é principalmente do jurisdicionado também é dos tribunais, na medida em que esses processos serão objetos de recursos que subirão aos tribunais até o Supremo, em última instância, e muitas vezes voltarão para que o juiz corrija aquela decisão seguindo a jurisprudência dos tribunais superiores. Doutor Teodoro, os desdobramentos da Operação Lava Jato e de outras ações da Polícia e do Ministério Público colocaram as prisões cautelares em evidência novamente. Muitos advogados e outras pessoas que atuam no meio jurídico têm se queixado de excessos. O senhor acha que tem havido excesso na aplicação dessas prisões cautelares? Olha, é difícil fazer uma avaliação de maneira genérica. Claro que pode ter ocorrido uma ou outra situação em que uma medida pode ter destoado da necessidade real e concreta de acordo com o princípio da proporcionalidade, adequação, utilidade, etc. Entretanto, de maneira geral, o que se observa é um interesse da sociedade e da mídia em relação a esse tipo de ação da polícia que acaba dando uma visibilidade maior. Juízes de todo o país deferem medidas cautelares de prisão ou diversas da prisão diuturnamente. Isso não é objeto de atenção da sociedade, da mídia. Então, não creio que possamos afirmar que existem excessos de maneira genérica. Teria que analisar algum caso concreto para determinar se isso ocorreu ou não. E, lógico, havendo algum tipo de excesso, é possível pedir a revisão da medida ao próprio prolator, se for o caso. Se houve algum erro ou abuso numa prisão em flagrante, na audiência de custódia, isso se corrige. E os recursos para os tribunais podem obstar qualquer tipo de irregularidade ou abuso. A perspectiva de quem defende as pessoas acusadas, doutor Eduardo? Nós não podemos fazer uma generalização de uma crítica ao Poder Judiciário. Eu acho que há vários pensamentos dentro da própria magistratura. O que se faz a crítica é sobre o processo midiático. No processo onde ele vem acompanhado de uma mídia, por força de as pessoas que estão sendo investigadas, serem pessoas de repercussão social ou que ocupam cargos de relevância, não só no setor privado, mas no setor público. Nós temos visto excesso, sim. E posso exemplificar em que sentido? Digo excesso em condições coercitivas. Nós temos visto situações em que a pessoa jamais foi intimada a comparecer a uma delegacia de polícia, jamais se furtou, jamais se recusou, desconhece, inclusive, que é objeto de uma investigação e já sofre uma medida coercitiva, cujo único objeto é, efetivamente, retirar-lhe a garantia do devido processo legal e da ampla defesa para que não possa consultar um advogado ou não possa estar preparado para invocar o direito ao silêncio para apenas se manifestar quando tiver acesso de sua acusação ou até ser esclarecido por um profissional do direito sobre todas as consequências que repercutem naquele ato. Temos visto também excessos em prisões temporárias. É normal nós vermos na deflagração de operações midiáticas, quando o inquérito já está plenamente concluído, já está com relatório, já está com absolutamente todos os elementos necessários para disponibilizar ao Ministério Público para que ele possa avaliar e oferecer denúncia a prisão temporária. Temos visto também que constitui exemplo típico de casos em que um réu começa a colaborar com o processo e tem sua prisão preventiva imediatamente revogada. E os demais acusados que, naquela determinada circunstância, tem nenhuma cautelaridade necessária, seja a garantia da ordem pública, seja a conveniência da instrução criminal e seja a futura incerta aplicação da lei penal, permanecem presos como uma forma de castigo. Então tem havido excessos, mas são excessos que a gente não pode dizer que é de toda a magistratura. É de partes pontuais de pessoas que entendem ainda o processo penal como um instrumento não de defesa, de um instrumento não democrático, mas de um instrumento repressor. A população deve compreender, isso é fundamental, quando nós estamos tratando de prisões cautelares, que quando se fala de prisão cautelar, prisão preventiva, nós não estamos tratando de punição. A única punição que pode ser imposta a alguém é a pena privativa de liberdade ou outras penas restritivas de direito, multa. Quando nós prendemos alguém durante o processo, nós não estamos tratando de prisão como punição. Então a população muitas vezes não entende por que uma pessoa confessa, foi presa em flagrante, na audiência de custódia ela é libertada. Ora, se ela confessou, por que ela está sendo solta? Porque a prisão só deve ser imposta a ela como punição, como sanção, como retribuição ao que ela fez, após o devido processo legal. Até o final do processo. Até o final do processo, seja o trânsito em julgado, seja o julgamento em segundo grau. O que há é, eventualmente, a necessidade de manter aquela pessoa presa, se essa prisão for necessária para proteger a prova, para evitar que a pessoa fuja, fuja ou para evitar que ela cometa novos crimes. Se for possível depreender do seu comportamento naquele crime ou pretéritamente, que ela vai voltar a cometer crimes. Então, isso a população precisaria entender. Isso é importantíssimo, porque na prisão em flagrante, da qual hoje a lei exige que o magistrado analise ela em 24 horas, seja para revogá-la, seja para decretar uma prisão preventiva, ou seja, há uma análise judicial a respeito desse tema, da necessidade da cautelaridade, seja nas medidas de prisões preventivas, que há necessidade dessa cautelaridade. Já na execução provisória, o que a gente entende que, se quer a permissivo legal dentro do ordenamento jurídico brasileiro a permitir, ela não se faz necessária, como o doutor Todoro explicou. A prisão provisória já seria o início de execução de uma pena e não havia necessidade de uma justificativa cautelar para ela. E se a gente for olhar o 293 do Código de Processo Penal, o artigo 293, ele é muito expresso de dizer que só pode haver a prisão no direito brasileiro, por força, claro, evidentemente, atemporária no curso do inquérito, a prisão em flagrante que hoje está submetida a uma imediata análise judicial sobre sua legalidade e necessidade de manutenção, a prisão preventiva e a prisão com trânsito em julgado. Aí sim, efetivamente, a execução da pena não há, em hipótese alguma, previsão legal. Isso decorreu, a lei se adequou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu... Vinha no sentido... ...que não poderia haver prisão em caráter provisório sem que houvesse o pressuposto da necessidade desta prisão. Daí porque a lei veio, nesse sentido, fazer uma redacuação dela ao entendimento do Pretório Celso. E o Supremo agora, interpretando uma garantia constitucional da presunção de inocência, ao meu sentir, estabeleceu uma nova modalidade de prisão que não é prevista no ordenamento jurídico. Bom, esse tema é sempre um tema polêmico e quando a gente trata de liberdade é um tema de grande interesse público. Nós chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, o promotor de justiça do MPDFT, José Teodoro Correio de Carvalho e o advogado criminalista Eduardo Toledo. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.